Sai, 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 sai que é mais uma pedrada, mais uma pedrada, é mais uma pedrada da Sousa Pichava, segura pela da puta Tô comendo várias bundas, não quer sofrer de amor, então deixa te enganar O negócio é mentir, que o negócio é maltratar, que o negócio é não esloanar, a puta de verra Desce um pouquinho aí, desce um pouquinho pra mim, pra mim Desce um pouquinho aí, desce um pouquinho pra mim, pra mim Desce um pouquinho aí, desce um pouquinho pra mim, pra mim Desce um pouquinho aí, desce um pouquinho pra mim, pra mim Eu tô afim de relaxar Pra começar a jogar fumaça pro ar Fiz uma prova pra te fazer dançar Pra tu lembrar de mim sempre que escuro Brota Chama a sua amiga, pode vir pra cá Beijo com o ré de tropica pra não chapar O céu tá linda, eu quero viajar O seu depo, lá só vai crescendo Gostoso e mostrando o seu talento Esse jeito, aquecendo, vai gostosa Nesse movimento O teu depo, lá só vai crescendo Gostoso e mostrando o seu talento Esse jeito, aquecendo, vai gostosa Nesse movimento O teu depo, lá só vai crescendo Gostoso e mostrando o seu talento Esse jeito, aquecendo, vai gostosa Nesse movimento Gostoso e mostrando o seu talento 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 Gostoso e mostrando o seu talento